olá pessoal mais um vídeo aqui do canal mais um vídeo daqueles curtos e dessa vez a gente vai aqui continuar com a epopeia da discussão entre leds e lâmpada halógena original vamos ver vamos fazer um teste que vê se vai modificar aqui ó aqui nesse 1360 da gradiente a gente tem aqui a lâmpada original ainda aquela azulzinha vou tirar aqui a proteção para a gente trocar e também a gente tem o a lâmpada aqui em cima no ver o tá o que acontece vou fazer um teste essa lâmpada que está boa né na o que eu deveria fazer é só trocar essa lâmpada aqui e beleza mas aqui com a gente não tem mais lâmpada colocar esse led mas vou fazer um teste aqui com o led no lugar da lâmpada e qual é o problema é qual o problema que normalmente acontece bom eu já mostrei aí a substituição dessas lâmpadas por led quando você tem uma película né quer dizer o que você tem o led lá atrás mas você tem uma uma película que vai transformar essa luz branca aqui em azul verde ou alguma coisa assim ela fica legal já mostrei isso em alguns vídeos vou deixar os vídeos aqui na descrição para você assistir né dos outros vídeos que eu já postei com relação a essa essa epopeia aí de trocar lâmpada por led tá já mostrei que no ponteiro não fica legal led fica legal mesmo lâmpada por motivos vou deixar aqui na descrição os vídeos assista lá se tem interesse bom então aqui a curiosidade é tá vendo aqui a iluminação do painel eu tô aproveitando que o dia está nublado está escuro olha a iluminação desse painel veja bem não sei se a câmera vai conseguir captar então essa é a iluminação deste painel tá com lâmpada tá eu já vi aqui ó que se eu colocar esse led aqui percebo que vai ficar bem azulado que ver olá fica mais pro azul tá mas o que eu vou fazer eu vou pegar e vou colocar o led no painel aonde ilumina todo aqui o daio pra ver se vai modificar essa iluminação aí veja bem como é que está a iluminação e deve ter outro equipamento né comparar os dois juntos mas vamos lá vou tirar aqui e vou colocar o led pra gente ver como que vai ficar bom e aqui continuando então a gente tem os leds na verdade o led colocado aqui no lugar aqui né do da lâmpada ok não coloquei ainda para não interferir mas aqui vai ficar bem estranho também agora mas resumindo vamos colocar led sim né ele fica um pouco mais claro e dá um tom mais amarelo do que a lâmpada a lâmpada dá um tom um pouco mais alaranjado vou deixar aqui no final uma sequência de fotos e você vai comparar o a lâmpada com o led tá então você vai olhar lá o led depois a lâmpada o led várias vezes e deixando final você vai fazer verificar uma comparação e aí você vê na comparação você tira as suas conclusões né então tem o resumindo na minha opinião tem lugares onde o led você consegue colocar ele fica legal fica bom né principalmente em locais onde ele não é direcionado ele não está direcionado quando colocar aqui aqui vai ser diferente aqui vai ficar bem estranho porque ele está direcionado aqui ele não tem nada entre o led ea tua visualização aqui não o led não está direcionado para você ele está iluminando aqui e aí acende todo esse sistema aqui a do painel do acrílico né agora quando ele está direto para você ele não fica bom eu particularmente não gosto do led quando ele fica direto ligado é o visual direto para você né ficar a luz direcionada direta para você quando ele está assim tanto aqui no âmbar no caso no normal né na cor original sem nenhum tipo de alteração do da de cor tanto como na verde na azul quando você tem aquela película lá que os aparelhos têm é já mostrei aqui no vídeo fica legal mas quando é direto não então é isso aí inscreva-se no canal ative o sininho aqui a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos curiosidades é lives com bate-papo compra equipamento venda de equipamento conhecendo equipamento tudo sobre a geração dos anos 70 dos anos 80 de equipamentos de som vintage tá inscreva-se no canal ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo não esquece de dar o like para ajudar e deixe nos comentários que você acha já que o led ainda pode ser melhorado para ele substituir de uma maneira bem legal a lâmpada ou você acha que já está já está bom e não precisa mais ser feito mais nada deixe nos comentários é isso aí valeu e aí Obrigado.